Ayo família, what's up? Sanguinário monastério Daqui ao vosso homeboy na moda Let's get motherfuckin' pop Acordei e está tudo na mesma Tanta boca, pouca consistência Não mereço para esses rappers Isso não é quaresma Please, respeitem, sou a puta da existência Pensavas que fosse rimar sobre festas Como esses putos que só são rapers em cestas Como esses putos e deixo-vos os restos Como é que esses putos vão enfrentar as bestas? Mas creveres uma letra desta? Precisarias de no mínimo das florestas Precisarias copiar das poetas Precisarias de estar mais quente que das cometas Artista mata artistas, perguntam fly Vives com estilistas, não quero mais Que armas é alpinista, a casa cai Os niggas que tentaram, hoje descansa em paz Já sabes quem está aqui Existencia Existencia está na cara e nos ouvidos pronto pra sumir Existencia Sabe que era o mundo sério? Existencia está na casa Existencia Já chega o Senhor, fonte, ninguém vê-la assim mais Isso é fogo em forma de rima A sua existência aqui em cima Brinque com fogo e não com Deus Vês contra mim e foda os teus Queres te levar, impossível És barrado pelo teto Tu aqui és invisível Isso é visível quando entro Além da célula que se impera Ninguém respira perante a fera Perdo os sentidos quando respiro Morres logo assim que decido Mandamos aqui e não retiro Sem eles aqui não há sentido Faça DNA, és nosso filho Igual não há e me desligo Existencia em formato compacto Ligação extrema como se fosse um pacto Que se foda o teu convite Que se foda o teu palco Liga o meu microfone Faça o show no meu quarto O movimento está enfermo Fui obrigado a sair do ermo Se não é isso aqui Isso não é o mesmo Venha quem vier, quem puder, eu não tenho Chewy Já sabes quem está aqui Existencia está na cara, nos ouvidos, pronto pra sumir Sanguineiro, monoseiro, existência está na casa Existencia está na casa É isso aqui, gente? É isso aqui, gente? Read moves o teu passe? Agora ouviu ao meu caso? Quem vai se desculpa? Eu vou te ensurer Meu coração é irreduo Eu falei para que cada vez mais eu temos eu Companhe, minha mão é mesma Eu vou te ensinar em casa E 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 eu vou te ensinar em casa Legenda por Sônia Ruberti